E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente testar se existe mulher interesseira nesse mundão ou não. Hoje eu vou testar se uma menina é interesseira, mano, com os meus dois carros. Eu tenho esse aqui, que é um Audi A7, e eu tenho aquele dali também, que é um Uno, mano. Um Uno com uma escada em cima, a escadinha tá guardada ali, tá ligado? Mas o Uno é chavoso. E geralmente as meninas não gostam dele, mano. Tipo, não sei porquê, só porque o carro é meio velho, meio estrupiado. Ó, é um carro normal, mano, tá ligado? É um carrinho normal. E as meninas ficam bravas, tá ligado? Elas querem andar num carro desse jeito assim, tá ligado? Eu não tô falando que todas, mas tipo assim, tem muita, tá ligado? Que quer andar num carrão, mano. Muitas não querem andar num carrinho, tá ligado? Eu acho que é isso. E, mano, hoje o que que eu fiz? Eu marquei de sair com a menina, tá ligado? Mandei algumas fotos, tipo, andando de carro, indo no drive-thru do Mac, dirigindo o carro e tal, e mandando aquelas conversas, sabe? E, mano, ela tá louca pra andar comigo nesse carro aqui. Ela tá doida pra andar no Audi A7. Esse Audi aqui, mano, ele tem um ronco muito louco, tá ligado? Ó, se liga só pra vocês verem. Ó, só pra vocês terem uma noção, ele tem o barulho dele, tá ligado? Vocês vão entender daí o que eu tô falando. Ó, por dentro, o jeito que é o negócio. É loucura, tio. E, mano, as meninas não aguentam. É sério, tem muita mulher interesseira nesse mundo. Então, o que que eu vou fazer? Eu marquei de sair com ela pra gente andar de Audi, né, mano? Só que eu vou pegar e vou de Uno. E aí a gente vai ver o que que ela vai falar. Vamos sair daqui agora, vamos lá encontrar com ela. O Rafa vai junto comigo, ele tá aqui, ó, do outro lado da câmera. E ele vai ficar escondido, mano, do outro lado da rua, pra tentar pegar melhor a filmagem pra vocês, né? Que eu tô sempre tentando trazer o vídeo com a maior qualidade possível aqui no canal. Bom, então, mano, chega de enrolação. Ô, Rafa, ó, vai no toque do Uno ali, ó, e nós se encontra na frente da casa dela, hein, mano? Tá. Nós se encontra no quarteirão antes, daí você vai pra frente da casa dela. Tá. Chegou o momento. Vamos lá, vamos ver se a gente tem a terceira do Audi ou não. Eu só quero ver a reação dela na hora em que vi que eu tô chegando de Uno, porque, mano, ela queria muito andar de Audi, tá ligado? Ah, sabe de nada, não sei, gente, vamos testar se a gente tem a terceira do ano, não. Sem o like, sem o like, sem o like, sem o like, sem... Oi! Fernanda! Oi! É eu, o Mike! Ei, beleza? Tudo bem? Tudo bom! Ei, tranquilo? Tudo e com você? Nossa, meu, finalmente te conheci, hein? É, pois é. Finalmente te conheci, eu... Meu, tô com uma sede, vamos lá, não sair lá? Você veio direto do trabalho? Não, tava, tava em casa. Ah, achei que você tinha vindo do trabalho, que carro que é esse? É, o meu carro é esse aqui? É? É, branquinho. Ai, amigo, então acho que eu não vou não. Não é nada a ficar. É, por quê? É, é, cadê tua Audi? Ah, não tá aqui comigo agora? Ah, mas era mais gostoso, né? Você não quer ir buscar ele e voltar me pegar? Mas vamos, vamos com esse aqui, daí quem sabe... Vamos marcar uma próxima vez? Pode ser? Não, vamos aqui, pô. Tô macio, tô com aquele açaí que você falou que queria tomar. Ai, eu tô doida também, mas ai, eu queria conhecer teu carro, teu carro legal. Mas conhecer eu, é um carro, pô. Mas eu também queria conhecer você, lindo. Então, vamos conhecer, então. Vamos nessa? Fechei, fechei. Não. Vamos combinar uma outra hora? Vamos combinar uma outra hora, daí você vem com ele me pegar, a gente dá um rolê legal. Toma um açaí. Tá bom? Ei, vamos nessa, pô. Você tá ligado por causa do carro. Ah, eu tava esperando outra coisa, né, lindo? Tá esperando o quê? Ah, eu queria que você viesse com o Audi, né, pra gente dar um rolê legal. De que que tem a ver o carro, velho? Ah, tem tudo, né? É um carro legal, você é um cara legal também, mas é. É, mas eu sou legal, mas você não quer sair comigo do carro, desse carro, só porque ele é mais antigo. Ah, mas achei que você tinha vindo direto do trabalho, até. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, então, daí... Se eu conseguir voltar, né, daí sai com outro carro. Se você quiser esperar também, se você quer esperar. Quanto tempo, mais ou menos? Ah, não sei, vai demorar aí uma e meia hora aí. Ah, então tá, se não serve nada pra fazer nesse tempo, você me manda um ato. Nossa, tá bombando assim o negócio? Se não serve nada? Ah, eu queria sair com você, né, gato? Então vamos lá, aqui, ó. Não. Ah, tô já alvando aqui, então. Tá alvando. Você vai me esperar? Você me manda um ato, se eu não marcar nada com outra pessoa, nem isso. Tchau, tchau, tchau. Caramba. Tchau, lindo. Jesus, mano. Mano, talvez. Eu não aviso. Vocês estão vendo a gente que mulher é interesseira? Quando mulher é interesseira, mano, é assim. Se eu não arrumar nada com outra pessoa, eu te aviso. Mano, muito, velho. E o carro tá aqui perto, tá ligado? Eu vou só conversar um pouquinho com o Rafa, tá ligado? E... Pra voltar ali, mano. E eu não sei se eu vou trollar ela, se eu só dou um... Uma liçãozinha, né? Eu falo lá, não. Mano, não sei. Daí vocês têm que comentar aí também pra me ajudar. Um jeito aí de... De dar lição nessas meninas. Porque, mano... Vou lá buscar o carro. E vocês vão ver. Fica de olho, tá ligado? Fica de olho ali. E galera... Agora vocês vão ver, tio. Tem o caralho. Jesus, as meninas doidas mesmo, tio. As meninas doidas com esse bagulho aqui, mano. O bagulho é louco demais, doido. Tá ligado? O bagulho é muito chavoso, tio. Vou por aqui, mano. Preciso parar lá. Na frente, no preto, tá ligado? Dá a voltinha ali na... Na... No jeito certo, linda, da rua. Parar lá, vai lá. Que nem que chavoso, tio. De um jeito aqui que eu... Então vai cá, vai endoidar um pouco. A gente vai... Ah, lá, lá, lá. É doido, já é doido. Tá bem interesseira, tá ligado? Bem interesseira. Você já viu o que aí, ó? Eu tô brilhando, do céuzinho. Vocês vão ver, tá ligado? Esse bagulho é louco ou não. E aí, falei que eu voltava, né? Eu também te esperei, né? Hã? Também te esperei. Ah, você espera, né? Tava na lombriga pra andar por cá. Lindo. Tá vendo? Não custa? Não custa fazer um agrado. Não, meu Deus. Não custa fazer um agrado, tá vendo? É. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Você é linda. Linda. Não, e você é mais. Hã? Você é mais. Eu sou mais? Acho que eu. Acho que você tá melodindo, hein? Ah, eu tô achando que o Gustavo Lima fez a música pra você, então, né? Eu tô achando que você só tá querendo, sabe, meter o louco. Ah, meter o louco. Hã? Você acha um pouco bonito? Achou um pouco bonito? Claro que sim. Gosta? Sim. Agora você tá feliz, né? Agora a gente vai começar a se sair, né? Agora se quer a sair. Matar minhas lumbis, né? Agora, agora não é matar, né? Matar aquilo que tava matando, né? Nossa, hoje em dia tá quente, né? Nossa, tá vendo? Se a gente sair com aquele Uno, nem ar nem a pé. Não é que também o ar vai te ligar. Mas daqui a gente pode ligar. Como sabe o que é o ruim do calor? É. O ruim do calor mesmo é ter que andar a pé. É, realmente. Então fala o seguinte. Será que você tá bem perto? Vai indo dentro da sua casa. Mentira. Hum, lógico. É verdade. Não. Ah, por que? Ah, por que você? Você acabou comigo ali, me tirou um monte ali por causa do carro. Não. Vai, vai. Não, menino. Não precisa. Não, não. Não vai. Mentira mais. Daqui dá pra você ir a pé, dá pra você pegar um ônibus, entendeu? Mas não vem querer escolher por causa de carro, motos, esses negócios. Mentira, você não tá fazendo isso comigo. Ô, menino, que... Nossa, difícil esticar o braço assim. Vamos comer nosso açaí. Me ajuda, vai. Estica você. Vamos comer nosso açaí. Hã? Vamos comer nosso açaí que a gente ia apanhado. Açaí, eu nem gosto de açaí. É, você falou pra mim que gostava. Você me chamou pra ir comer nosso açaí até. Na verdade, eu comi um pastel. Pastel. Vai lá, pelo amor de Deus. Mano, isso é muito interesseira, velho. Muito. Tem quem goste, mano. É. Tô vendo. Eu vou botar. Isso, tem geladeira em casa, não? Pronto. Ah, da lice. Mano. Mano. Ô, menino, esse colo achou demais, tio. Não dá, tá ligado? Não dá, tá ligado? Não dá. Não dá, tá ligado? Não dá, mano. Não dá. É tenso, mano. Ah, eu não sofro desse jeito, mano. Cortar isso aqui. Então, o trânsito ali, mano. Por aqui, tá ligado? Mano, não dá. Não dá pra mim. Muito interesseira. Tem que cortar, tá ligado? E, mano, me ajudei. Deixa sem mim lá ninguém. Vou encontrar com o Rafa agora. O que eu achava do nosso. Não sei se tá comigo ou tá com ele. Mas é isso aí, porra. Rapaziada, mano. Vocês viram, né? Mano, tá difícil, tá ligado? Achar uma menina que não é assim, mano. Hoje em dia, muita mulher tá sendo interesseira. Tipo, igual eu falei. Eu não generalizo, tá ligado? Eu sei que muita mulher é humilde. Muita mulher trabalha pra conquistar suas coisas. Aí, mano, tem mulher que é interesseira. Tipo, demais, demais, demais. Que nem ela ali, mano. Ela não soube nem disfarçar. Tá ligado? Na hora que eu tava lá com o Uno. Ela falou. Se nenhum homem melhor do que você. Ou então alguém que ela conhece. Um contato dela. Me mandar mensagem. Eu te espero. Olha o tipo. Olha o tipo. Mas eu quero que vocês comentem aí. O que vocês acharam, tá ligado? Deixa a opinião de vocês. Comenta também. O que vocês acham que eu devo fazer. Pra dar de lição. Pra esse tipo de pessoa. Quando acontecer essa situação. Que eu vou estar de olho aí. Em todos os comentários. Beleza? Bom, por hoje é só. Vamos ver esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.